Teve um cara que foi preso por estuprar pelo menos oito crianças em Goiânia. O delegado Wesley Silva investiga esses casos aqui, me dá essa imagem. Seria o que? Um estuprador em série, doutor? Boa noite, Silvier. Sim, exatamente. Este indivíduo, ele pratica condutas sexuais em face de crianças e adolescentes desde pelo menos o ano de 2000, perpetuando essas condutas até os dias atuais. Em síntese, ele realiza o mesmo modus operandi, galgando confiança de crianças e adolescentes, principalmente crianças entre 6 a 12 anos, possuindo aí uma especificidade em razão da idade dessas vítimas, atraindo-as e fazendo com que elas cedessem, de certa forma, todas as condutas sexuais. Após um trabalho investigativo da Polícia Civil de Goiás, felizmente, na data de ontem, realizamos o cumprimento do mandado de prisão preventiva deste indivíduo. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que um ser asqueroso como esse fica livre durante tantos anos assim, gente? Silvier, decorreu um pouco do temor da família em relação a este indivíduo. Quando o primeiro ato foi descoberto pelos familiares, ele fugiu para o estado do Ceará e de Minas Gerais. E aí, acredito que os familiares, de primeira mão, acreditaram que talvez tais fatos poderiam ser cessados com essa fuga. Porém, ele retornou aqui ao estado de Goiás e novas vítimas apareceram. A investigação também demonstrou que não havia apenas uma menor, que inicialmente, de seis anos, que teria sido alvo deste indivíduo, mas também um seio de mulheres dentro do mesmo grupo familiar que teriam sido vítimas deste indivíduo. Então, a família, logo que soube que não havia apenas uma vítima, mas diversas vítimas dentro deste seio familiar, vieram até a delegacia de polícia e, felizmente, conseguiram realizar a prisão dele. Até porque há um risco de reiteração delitiva muito grande, considerando que ele é considerado como mascate aqui na cidade de Goiânia, pois ele vende de porta em porta, vende panelas, vende tapetes, e isso poderia gerar, com certeza, a ocorrência de novas vítimas. Então, visando evitar novos atos, realizamos a prisão deste indivíduo. E, ó, fiquei feliz também, né, feliz em partes, pelo amor de Deus, que essa história não tem como sorrir de jeito nenhum, mas só o fato de a polícia civil ter divulgado o rosto dele, isso é excepcional para trazer novas vítimas, caso hajam. Silvie, a polícia civil de Goiás, através da DPCA, busca cessar qualquer tipo de ato contra a dignidade sexual das nossas crianças aqui do estado de Goiás. A publicação da imagem deste indivíduo teve como objetivo trazer e encorajar novas vítimas a denunciá-lo. E, um pouco antes agora da entrevista, acabei de ser informado que novas vítimas já ligaram para a DPCA, informando novas condutas sexuais perpetradas por este indivíduo. Logo, este número aí de oito vítimas já aumentou e tende a aumentar. Meu Deus do céu, que horror. Obrigada, doutor, viu, pela participação. Nem imagino vocês na interrogatória ali com um homem desse, uma cabeça tão esquisita como essa. Deus abençoe o senhor e a família do senhor. Obrigado, boa noite.